Quantos momentos guardados O gol do cocada, do louco, do pet, do assis Sem motivos xinguei o juiz O rio não é mais o mesmo Depois que a geral foi extinta por homens de lá Me dói só de lembrar Meu coração no peito dispara A subida da rampa, a expectativa da multidão Ir pro jogo com o troco do pão Ai meu Deus, o que eles fizeram? Acabaram com o Maracanã O templo do povo Há de ser pro povo de novo Quantos momentos guardados O gol do cocada, do louco, do pet, do assis Sem motivos xinguei o juiz É que o rio não é mais o mesmo Depois que a geral foi extinta por homens de lá Me dói só de lembrar Meu coração no peito dispara A subida da rampa, a expectativa da multidão Ir pro jogo com o troco do pão Ai meu Deus, o que eles fizeram? Acabaram com o Maracanã O templo do povo Há de ser pro povo de novo A subida da rampa, a expectativa da multidão 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 A subida da rampa